Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Todos na graça de Deus? Eu espero que sim Galera, hoje Eu quero estar trazendo Pra vocês aqui no canal Emic Clash Esse deck de Pekona E dragão elétrico Leva o relâmpago também Caso seja necessário Destruir qualquer estrutura Fornalha Torre Inferno, Tesla Tem o Arieto Pra gente fazer uma pressão Quando necessário fazer aquela pressão Barril de Bárbaros Fazer o serviço do tronco Uma gangue pra distrair Goblin com Dardos Pra bater aéreo Então bater aéreo vai ter o Goblin com Dardos E o dragão elétrico Se necessário Se necessário for usar o relâmpago Num balão Tem a Bandida aí também Como tropa terrestre A Pekka Pra segurar os tanques E esse deck Esse deck tá muito bom Porque como a meta atual Tá infestado de tanques Golem Gigante Gigante real Sobretudo gigante real Como ele foi Como ele foi buffado Ele tá sendo muito usado Na meta atual E a Pekka é ótima Contra o gigante real Eu aconselho vocês Que forem jogar com esse deck Nunca fazer combo de Pekka Sabe? Aquele esquema de colocar a Pekka lá atrás Fazer combo Não Você nem joga a Pekka Você só vai jogar a Pekona Se for necessário Pra efetuar uma boa defesa Uma defesa forte Fora isso Não joga Pekka Beleza? Bom Vamos Vamos Para as batalhas E durante as batalhas Eu vou explicando mais Ok? Bora pra primeira batalha Pra primeira batalha A gente pegamos o Rage Do clã Chakal Só espalha a gang Vamos Vamos analisar as cartas dele Vamos ver o que ele tem pra gente Devagar Vai com calma Fica no modo defensivo Ok? Olha lá Pekka Isso é bom pra gente Porque Vamos enfrentar a Pekka dele Com a nossa Pekka No nosso campo Isso é ótimo pra nós Princesa Eu falo a obra com dardos Assim que ela mirar Pra pegar a princesa O dano nosso Foi aqui desse lado Vamos jogar um barril Também E o rapaz Joga bem Pressionar lá do outro lado Manter sempre o elixir Assim alto Só que eu abro com dardos da ponte Para essa mini Pekka Deu 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 Vamos rodar aqui Um Que fez a mesma coisa Eu vou deixar o dele bater Porque não é essa torre Que ele já tirou um pouco Vamos colocar o Ariete Dar uma pressionada A gente pescamos a Pekka dele É bom pra gente Abro com dardos Aqui na lane da esquerda Ele bate na direita E depois volta pra esquerda Uma ótima bola de fogo Da parte dele Vou colocar uma Pekka aqui na frente Pra fazer a pressão Precisava que ela tivesse entrado na frente Do Vamos de relâmpago Começar a dar dano Precisava que ela tivesse entrado na frente Do Goblin com dardos Mas tá bom Vamos com calma Não vamos deixar vazar o elixir não E agora o Ariete Ele tava usando a Pekka pra parar o Ariete Agora ele não tem mais a pé Outro relâmpago E agora complicou a situação dele lá Nossa Pekka pra defender a Pekka dele E é isso aí Primeira vitória Ó Vocês viram que eu tava só pescando as cartas do adversário Eu jogava uma Sempre quando eu tava de elixir cheio Com dez delixir Eu jogava uma carta na tentativa de pescar De beitar a carta do oponente E ele caia certinho Ele jogava a Pekka Que é o que eu queria Porque Eu queria lutar Com a Pekka dele Usando a minha Pekka Só que no meu campo E ele tava fazendo exatamente o que eu queria Eu tava Pescando né Tentando fazer ele tomar as decisões que eu queria Que ele tomasse E ele caiu Então É isso aí A gente que tava ditando o jogo né Então vamos pro segunda batalha E aqui pra segunda batalha Nós vamos enfrentar o Eu sou a lenda E ele está sem clã no momento Vai ciclando o deck Tranquilo Vendo o que o oponente tem O que ele não tem Jogar esse dragão aqui no meio Porque ele vai dar cabo Tanto do Mega Servo Como da Mini Terra Aí gastou Relâmpago Gastou Relâmpago E gastou Mini Pekka Eu vou pressionar Vou fazer uma pressão Eu acho que ele gastou muito Elixir Vou abrir com Dardos agora É bom Vamos deixar o Mega Servo Ele deve estar de Golem né Mega Servo e Bruxa Sombria Deve ser Golem Deve ser Golem Jogar o Barril de Barbaros Jogar o Barril de Barbaros Colocar o Arieto Olha lá O Golem Então vamos de Pekka Bruxa Sombria Bruxa Sombria Vamos pôr aqui o nosso Dragão Elétrico Para ele já ir dando cabo Dos Morcegos Aqui bem distante O Golem com Dardos Colocar aqui o Arieto Só para chamar a atenção Dessa Bruxa Ou dos Morcegos Vamos fortalecer com o Barril de Barbaros Relâmpago Pegar o Mega Servo E a Mini Pekka E a Pekka bateu Mais um Dragão Elétrico Aqui Vamos deixar esse Baby Dragon Dar dano Um Arieto Adiantado A Pekka adiantada Goblin com Dardos Vamos rolar aqui O Barril É isso aí Segunda Batalha É concluída Vamos mandar uma joia Para ele Está vendo O que eu disse para vocês No início Que o Deck era ótimo Contra Golem Gigante Real Gigante Goblin Gigante O Deck é ótimo Vamos ver o que a gente encontra Na terceira partida Na terceira partida Nós vamos enfrentar O Anthony Ó A Pekka Para dar cabo Do corredor E o Barril Para acabar Com a gangue de Goblin Colocar aqui Por trás Um Coblin com Dardos Ah Não vai adiantar Não vai adiantar É um Deck leve Que a gente está enfrentando Pode ser que a gente tenha Trabalho com esse Deck É bem provável É bem provável Que a gente vai ter trabalho Com esse Deck Contra esse Deck Agora Agora ele tem Ele tem a gangue Vamos Para outra lane Jogar aqui E agora ele tem O Barril Ainda O Barril de Goblin Aqui A gente vai Passar apertado Colocar aqui O Ariete Tentar fazer uma pressão Agora que ele está Sem um exército Isso é ótimo Para nós Porque Torre a torre O nosso Deck Tem vantagem Soltei a Pekka Aqui Porque já ia Entrar no dobro Delixir E porque A gente Precisa montar Um combo forte Vai ficar Torre a torre Barril de Bárbaros Aqui na torre a torre O nosso Deck É mais forte Vamos começar Outro combo Deixar aquela torre Lá E ele cometeu Um grande erro Jogando exército Esqueleto Aqui Não Eu não deveria ter Posto o Ariete Ele já estava Com o exército Na mão Ele vai pôr a torre Enfermo Não Saiu errado Sabe quando você coloca No canto Ele vai para lá Que você sabe Que tem um bug No barril É um bug No barril Ele gastou exército Agora eu acho que a gente vai se dar bem Dragão aqui Caso ele coloque a torre Inferno Inferno Exército do esqueleto Acaba com o nosso Deck Partida está difícil Eu vou começar a ciclar Relâmpago Vamos lá E aí No final nós levamos Aqui Nós estávamos jogando contra um deck counter Deck counter Muitas tropas pequenas E ainda assim conseguimos levar Jogamos bem no nosso campo Você viu que toda vez que eu Que eu ia pro ataque Seja com arieta ou com peca Eu não conseguia fazer nada Porque ele tinha zero esqueleto Ele tinha gangue de goblins, ele tinha torre inferno Eu tive que ganhar ciclano Relâmpago E ficar defendendo E como a peca acabava Com o corredor rapidamente Nós conseguimos defender Como a gente tinha o barril de goblins também O barril de bárbaro pro barril de goblins Então foi possível a gente ficar defendendo O detalhe é que No torre é torre E a torre Não torre cruzada Mas a torre do mesmo Na mesma Line Na mesma linha A gente tem uma vantagem Porque o nosso deck é mais pesado A gente tem uma vantagem No nosso campo Na hora de defender A gente tem essa vantagem Mas Lá no campo dele Eu não tinha como chegar Por isso que eu tive que ciclar A relâmpago Ok? Então vamos pra quarta E última batalha Bora pra última partida Contra o Lorenzo Do clã SVBLVD Barril de goblins Jogar peco Demorei um pouco Jogar peco Vou deixar aquelas duas Arqueiras bater Que eu tenho que dar um apoio Pra peco Não deixar ela Jogar a seta delixir em vão E joguei seta delixir em vão Por que que eu joguei seta delixir em vão E o que que eu vou fazer Contra uma ordem de servo Extrair ela aqui um pouco Vamos tomar mais dano Praticamente quase perdemos Na toa Mas né Vamos virar essa partida Bora virar a partida O que vocês acham? De virada é mais gostoso né Não é isso que dizem Que de virada é mais gostoso Então bora virar a partida Segurar aqui Já empatamos Agora a torre a torre Um a um No mesmo lado Nosso deck é bem mais forte Ó O dobro delixir já tá entrando Eu vou colocar uma peca já Aqui Eu não coloquei atrás da torre do rei Porque eu tava receoso De ele jogar o corredor Eu tava receoso De ele jogar o corredor Já na ponte E não dá tempo da peca chegar O corredor bater muito Mas agora ele tá encrencado hein galera Ele está encrencado Ele está encrencado O corredor logo logo Vamos de arieta por trás Um descer um relâmpago lá Será que é boa ideia? Vamos segurar por enquanto né Dragão elétrico Fazer a defesa Cobrem com dardos no fundo Ó o dragão elétrico Fazer na festa Vamos puxar essa horda aqui Com a gangue Arieta na frente E tô esperto com o relâmpago Vamos descer relâmpago agora Já vai dando dano E vai abrindo espaço Lá pros bárbaros Ok Vou jogar um barril aqui Só pra não vazar elixir Uma bandida no fundo E o rapaz tá desiludido hein E vem Vamos pôr aqui a nossa peca Ó o relâmpago na cabeça Ó o relâmpago na cabeça Dragão elétrico Vamos rolar aqui o barril E percebe que a gente tá ciclando o deck Até pegar o relâmpago A partida é nossa Acabou pra ele Relâmpago na mão Partida Vitória na mão É isso aí Essa foi a última batalha Olha pessoal Então o deck é esse P.E.K.A. Dragão elétrico Vocês vão ter o ariete Como eu disse no início Do vídeo O ariete Pra fazer a pressão Barril de bárbaro Pra Pra barril de goblins Pra gangue de goblins Exército de esqueletos Mesmo pra distrair um baby dragon Se preciso Vocês tem uma gangue Pra pegar Lenhador Mini peca Bandida Tem um relâmpago Pra ajudar com estruturas Ou mesmo Não sei se vocês perceberam Mas ao longo das partidas Eu nem usei o relâmpago Tanto pra Pra destruir estruturas Mas no final da partida Quando eu peguei Como nós pegamos Acho que Duas partidas Que tinha muita tropa pequena E eu não conseguia chegar Nem com a peca E nem com a ariete Eu acabei usando o relâmpago Como Pra dar dano na torre Simplesmente pra dar dano na torre Ciclano magia Eu só consegui levar Ciclano relâmpago na torre Porque Eu não conseguia Fazer com que a peca A pecona chegasse Nem o ariete E Proporcionalmente A bandida também não chega Eu acabei vencendo a partida Ciclano relâmpago Claro E quando vocês forem ciclar relâmpago É bom que Você faça troca positiva Não acerta o relâmpago Somente na torre Aproveitando que ele Ele acerta até 3 alvos Ao menos Acerta Ao menos 2 alvos De preferência Os 3 alvos Porque aí você potencializa E usa o máximo Do relâmpago Aproveita ele ao máximo Mas o deck é esse É isso aí galera Boa noite a todos Fiquem todos com Deus Tchau 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 Tchau